Não acredito que o Vasco está agarrado às redes sociais agora. Como é que é possível? Ah, estou escondida, estou escondida. Como é que é possível uma coisa destas? Estás bom. Muito bem, obrigado. Dá-me um misto. Olha, vou-me sentar aqui. Ai, que fome que o meu lanche está aqui. Então, estou em direto em que sítios da vida? Conta-me lá, no Porto Canais e mais ou menos. Estava precisamente aqui a criar um direto 360, mas de uma outra forma, porque de outra forma já fizemos, não é? Sim. Portanto, eu vou carregar aqui no botão Live e vou-te mostrar o efeito disto. Mostra. Cá está. Então, vou virar para ti. Então, este efeito 360 é um efeito, chama-se o Tiny Planet, que é visto de cima. Ai, eu fico com uma testa enorme, imagina a Molly. Molly, é lá cá. Se nos aproximarmos muito, ficamos uns gigantones. Veja, é lá cá, Molly. Ficamos uns gigantones. Mas, a ideia é deste formato. Isto é um vídeo quadrado, como os vídeos do Instagram. E o outro formato que fizemos é a transição, tem que rodar o telefone, como a Molly estava a mostrar na câmera. Com este, é um vídeo que tanto funciona no Instagram, que funciona no Facebook, é um vídeo quadrado. E é visto de cima, portanto, tem uma perspectiva diferente. As pessoas lá em casa conseguem ver alguma coisa? Penso que sim. Já está no Facebook, conseguem através do Facebook ir buscar este live. E se quiserem, penso que conseguem até mostrar aqui. Era bonito, era lindo, lindo, lindíssimo. Sim, e mais uma vez, este live que fica aqui neste formato. Pode ser depois partilhado em qualquer rede social. Aliás, em qualquer social media que trazemos aqui. Mas isto como é que se chama? Esta é uma câmera 360, este modelo é o Insta 360 One. A outra da outra semana, era Samsung Gear 360. Eu acho que não tem aqui o Facebook, aqui, vamos tentar. Molina, anda aqui a ajudar, porque eu não sei nem que está o Facebook aqui, eu não quero. Se não, eu posso tentar aqui também com o tablet. E assim também conseguimos ver o efeito. Zero ao Facebook, zero, zero. Agora é só o Instagram, não é? É, faço-nos aqui. Eu hoje fiz um posto no Facebook, mas eu acho assim o sacrifício. É muito custo. Não consigo encontrar sequer o Facebook aqui. Mas eu sei que há aqui uma aplicação qualquer para isso. Já estou de páginas. Acho que é isto. Acho que é isto. Este chave, ah, mas está fechado. E a aplicação azul, não tem aí? Não consigo abrir. Ah, mas peraí, tenho aqui, não faltam aqui dispositivos. Olha, mas parece um espectro gato, aceite. Põe a mão no bolso, sai qualquer coisa. Sai tecnologia a todo lado. Ora, já cá está, mal coloquei isto. Vai cá para ele mostrar. Ok. Está assim, como se está aí da grua? Está a dar, está a dar, oh, Mola, está no meu perfil, não está na página. Portanto, se pesquisar, acho que Marcos é aquele que tem o fundo verde, está no perfil. Isto. Tem que é? Tem que virar, ok. Assim? Ah, isto tem sonho, o do... O que achas desse formato? Interessante, não é? É giro. Sim. É chamado o formato Tiny Planet de transmissão 360. Eu vou cenar deste lado. Como é que fica aí? Que é giro isso. Fica giro, os dois já a cenar. Já chega? Já perceberam? Como é que isto vai ser? Pronto. Ai, vai, não, não. Guardo, parvo. Bem, é... Podem também mais uma vez interagir em direto. Vamos acompanhando. A Maria até pode ir, veja quantos perguntas tem os comentários. Prometo que não vejo as tuas mensagens. Não faz mal, eu não tenho segredos. Eu não tenho segredos. Estás a ver? O pensamento do Luís foi, não leias as mensagens do Vasco. Estás a ver? Como é que tu és? Filhados de vidro. A minha vida é um direto, por isso não tenho qualquer problema. Filhados de vidro. E a vida do Luís também vai ser um direto, daqui a bocadinho ali sentado comigo na mesa. Ora, então, o tema de hoje é a estratégia de redes sociais. Estamos em janeiro, portanto ainda é um bom tema para, ou é uma boa altura para se definir a estratégia de redes sociais. E também porque 2017 foi um ano que trouxe algumas alterações, como observaste muito bem na última rubrica. E em 2018 vão ver ainda mais. Uma questão que fazem com frequência é quais são então os social media ou as redes sociais que devemos estar presentes. Não é de resposta fácil essa pergunta. Não, não é? Depende com vários critérios. Sim. Então a minha proposta, que eu tenho aqui neste slide, é que tenham os cinco mais populares. Estar no Facebook não chega, até porque há pessoas que não estão no Facebook, não é? Portanto, temos que chegar aos diversos tipos de público, mas estar no Facebook, sim, temos que ter uma presença profissional no Instagram, no Facebook, para conseguirmos chegar às massas. A maioria das pessoas estão no Facebook. Depois, como rede social número dois, Instagram. Para as pessoas que gostam de Instagram, como a Maria, não é? Então, estarmos no Instagram é fundamental. Ainda há muita resistência das empresas a ter uma presença profissional no Instagram, porque não sabem muito bem como fazê-lo, porque o registro é diferente, é mais informal, é menos comercial. Da minha experiência, quando eu tenho que contar com as duas empresas, mais de metade ainda não está no Instagram, ainda não se sabe bem como está no Instagram. Portanto, rede, opção número dois, estamos a generalizar, claro, vai depender da atividade, mas temos que generalizar. Opção número dois, Instagram. Depois, terceiro passo, YouTube. YouTube é um social media diferente, não é como uma rede social, mas sim como um social media para eu publicar vídeos. Por exemplo, este vídeo que estamos aqui a fazer direto, posso colocá-lo no YouTube. Esta câmera não me favorece nada. Eu estou constantemente a olhar para a minha imagem. Estamos muito próximos, estamos muito próximos, sim. Numa próxima devemos fazer uma experiência com, na grua, por exemplo, deste formato, que já fica visto assim, não é capaz de ser interessante. Ah, isso é mais lindo. Sim, sim. Isso é mais lindo. Então, o YouTube, como no social media o vídeo é um formato incontornável, então o YouTube é uma plataforma interessante como segundo motor de pesquisa, e porque aparece também no Google, e portanto é fundamental ter lá uma presença. da minha experiência também é o social media, o ponto fraco que normalmente as organizações têm, que não têm uma conta no YouTube bem configurada. Depois, LinkedIn, temos o perfil e temos a página de empresa. Principalmente o perfil, neste momento, é a rede social que nos traz mais alcance orgânico. O que é que isto significa? Quando publicamos alguma coisa no LinkedIn, ajustada a essa rede, é uma rede social profissional, claro, tem um alcance muito, muito grande. Isso é verdade, é que eu sou bonita, mas com esta filmagem é só cabeça. Eu disse que isto é uma precia. Também vejo em estes comentários, não é? Quer dizer, estava eu a dizer, eu aqui, quer dizer... Mas é igual, olha, tu ficas, ficamos igualmente... Pá, a minha vida. Gigantóns os dois. Já tinha poucas câmeras a apontar. Estão me sentindo um verdadeiro pego, nada da vida. Estar assim ou estar assim é igual. Eu vou apontar para ti, que assim sempre podes acompanhar... E assim, achas que fica melhor? Fica melhor, fica assim, sim, sim. Estou natural, não estou? Sim, sim, bastante natural. Olha, olha, está aqui a dar... Ah, pesquei para trás. A Isabel Basto costuma sempre comentar, a outra vez também comentou. Muito querida, Isabel, obrigada. Não disse nada que eu não soubesse. Eu estava já a prever que ia ser este um impacto nas redes. Vai ter mais likes, mais reações, vai ficar viral este vídeo, não é? Falar bem ou mal... Sim, sim, vão estar dois gigantóns no live 317. O Luís está a dizer para eu te deixar falar. Muito bem. Vamos calar. Então, olha, LinkedIn é neste momento a rede social com mais alcance orgânico. O Facebook, como nós já vimos na outra rubrica, o alcance é próximo de zero, orgânico, não é? Há exceções, claro, mas a tendência é essa. No LinkedIn, publicar de forma ajustada, uma rede social profissional, tem um alcance incrível. E nesta semana fiz várias, faço todos os dias. Uma delas chegou a 50 mil pessoas. Orgânico. Isto no Facebook é quase impossível. O que é que é o alcance orgânico? As pessoas veem os conteúdos, mas eu não tenho que pagar. Portanto, vamos dividir em dois grupos, orgânico e pago. Orgânico é naturalmente, organicamente, os conteúdos chegam às pessoas. Eu não pago nada, não faço anúncios. Depois há o conteúdo pago, que eu pago para chegar a mais pessoas. Oh, Vasco, estou com um problema técnico. Já não me lembro da palavra passe do meu LinkedIn para ir há quatro anos. É fácil, vamos ao LinkedIn e a opção recuperar a palavra passe. E recebes um problema. Está resolvido. É a única forma. Depois, temos a... Uma carta em casa registrada, diz o Luís. Não, vem o carteiro a casa e ele entrega um telegrama com a palavra passe. Com a palavra passe. Sim, sim. Cantado, exatamente. Portanto, LinkedIn, principalmente o perfil, é muito importante. Por fim, Twitter. Deixei para o fim o Twitter. O Luís é tão... Redes sociais que diz Vamos embora, vamos lá do passarinho. Sim. O passarinho. Twitter. Se for em Portugal, não é a rede social mais utilizada, claramente. Mas, por exemplo, os Estados Unidos, o Trump adora o Twitter, mas não é só o Trump. Mas o Trump adora o Twitter, ninguém mais viu o Twitter. Exatamente, exatamente. O Twitter... Só por causa disso. Continua ao de cima, só por causa do Trump. Portanto, se vamos já falar de mercados internacionais, há vários mercados que utilizam o Twitter, ou há alguns setores, como turismo, comunicação social, públicos tipicamente mais medus no digital. Portanto, é uma rede social. Portanto, estar só no Facebook não chega. Se quisermos, o passo a seguir ao Facebook, generalizando Instagram, YouTube, LinkedIn, depois Twitter, se fizer sentido. Portanto, há outro social media, mas aqui já temos muito o que fazer. Olha, posso saber a tua opinião relativamente a isto que nós estamos a fazer, que é, fizemos hoje no Insta Stories em destaque os looks dos Grammys que vamos falar na sexta. Boa. Para as pessoas irem votar. Boa. Não é espetacular? Muito bem. Não é super interativo com o nosso público? Muito, 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 muito. Incrível. Incrível isso, não é? Muito bem. Molly. Vocês estão muito criativos. Mariana. Espetacular. Muito criativos. Muito criativos. Não, nós estamos a... Excelente ideia. Excelente ideia. Também achei. Boa. Gostei. Vou lá votar também. Vais? Vou. Prometes? Vou. Quero saber a tua opinião sobre alguns looks. Para mim é fácil votar. É sim ou não, portanto é um... Então, eu acho que ao ver, tens dado um critério. Sim, sim. O gosto. Sim, exatamente. Sim, sim, sim. O que é que dizes, Luís? Ele está super ressabiado comigo hoje. Está a dar-me imensas ordens. Diz. Planeamento de social media. Então, vamos lá. Estratégia... Ainda temos aqui algumas coisas para ver, de facto. Vamos acelerar. Então, resumindo. Estratégia de social media. Público-alvo ou persona? Ou seja, ao definir a estratégia, vimos lá escolher o social media, generalizando. Depois tem que pensar qual é o meu público-alvo, ou seja, quem é que eu quero chegar, ou se quiser ser ultra específico, persona, que é conseguir definir ainda mais os critérios do que eu quero chegar para ajustar a estratégia em função disso. Objetivos e métricas. Quais são os meus objetivos nas redes sociais? O que é que eu quero fazer? E quais são as métricas? Quais são os indicadores que eu vou acompanhar? Orçamento para social ads. Portanto, pensarmos a estratégia em redes sociais e temos orçamento zero para anúncios não é um bom começo. Portanto, tem que pensar qual é o orçamento que eu consigo mensalmente para anúncios, pelo menos Facebook e Instagram, pelo menos, mas poderia fazer também em YouTube, poderia fazer também em LinkedIn e até Twitter. Não é o Twitter. É o passarinho. É o passarinho, exatamente. Depois, os conteúdos. Quais são os formatos de conteúdos que eu vou ter? Fotos e vídeos de 360, lives, vídeo, etc. E que tipo de conteúdos? Vão ser conteúdos mais de envolvimento do público, de interação, como temos aqui este exemplo, ou conteúdos mais comerciais? Convém que sejam menos comerciais e mais de interação com o público. E depois, não esquecer, integrar isto com todo o marketing digital. Portanto, não pensar em redes sociais isoladamente, mas pensar que existem outros canais, como o site, como o e-mail, como a loja online, como o blog, como o Google Marketing, etc. Portanto, os objetivos, divido aqui em quatro tipos de objetivos. Se o Luís conseguir andar para trás, eu sei que temos pouco tempo. Quatro objetivos... Eu não percebo a pressa do Luís hoje. Notoriedade e interação. É a primeira categoria de objetivos. Quem é a primeira abordagem? Primeiro ganho notoriedade, as pessoas depois começam a interagir, portanto é o primeiro passo. Não estou a vender nada, estou a ganhar notoriedade. Depois, no segundo grupo, tráfego e conversões. Tráfego no site e conversões ou vendas no site ou no outro canal. Portanto, estes são os quatro objetivos genéricos de uma organização e é isso que temos que ter minhas redes sociais. Ai, Vasco, isto dá muito trabalho, Vasco. Dá, sim, dá muito trabalho. Conteúdos. Há alguns exemplos de formatos. O típico exemplo de artigos em texto. Um artigo num blog, por exemplo, como tens no teu blog. É um conteúdo que as tuas continuam a gostar de ver nos blogs. Aliás, cada vez é mais importante. Vou fazer artigos num blog, vou. Tenho que reservar tempo, tenho que pensar em ideias, tenho que planear. Histórias no Facebook e no Instagram, como tenho publicado. Agora já é possível que as histórias do Instagram saiam também na página do Facebook automaticamente. Já está disponível em algumas contas. Eu já tive na minha hoje. Portanto, facilita imenso. Parece uma canseira. Já fazes tudo. Tudo em tempo real. Depois, imagens. Isso faz uma canseira porque a quantidade de imagens que tu recebes em profundo, que eu estou a ver, não é? É impossível. E por mais que tape, eu não consigo. Eu estou aqui tentando não ver a tua vida privada, mas isto não é privada, é profissional, porque isto é... É de ser para chegar. De ser para chegar. Depois, 360 e Tiny Planet, que é este formato, e Cinemagraph e Protagraph. Nós vimos, penso, que já há alguns meses atrás, o formato Cinemagraph, que é uma imagem que fica estática e em movimento, é um formato muito interessante. Alguns exemplos de conteúdos, convém apostar 80% dos conteúdos não comerciais. Por exemplo, imagina, na minha área, eu vou publicar conteúdos, dicas e novidades de marketing digital para o meu público, e não vou estar a vender nada, na maioria dos casos. Para quê? Para criar relação e interação. Se eu quiser vender alguma coisa, faço novas. E tenho aqui um exemplo, para terminar, um exemplo de um planeamento estándar de social media, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. O que é que são os pontinhos? Os pontinhos é uma publicação. Ah, isto é a publicação. Facebook, por exemplo. Não faço mais nada. Facebook, uma publicação por semana, uma publicação por dia, menos ao domingo, é uma proposta, portanto... Terias no Instagram todos os dias. No Instagram todos os dias. Tem que ser. Todos os dias. Sim, sim. Aliás, nas histórias, pensares quantas publicações fazes por dia. Portanto, se juntarmos os postos no feed e os postos na história, vais publicar várias por dia. É claro, três até peca por defeito. É mais do que três, claramente. Tem que ser, mesmo assim. Convém. Achas que as pessoas não se fartam de mim? Não, de certeza. De ti não se fartam, de certeza. Não, das pessoas em geral. Não, das pessoas em geral também não se fartam. É que, por exemplo, eu tenho um... Das pessoas em específico, talvez, mas em geral, não. Não é isso. Mas é que eu conto em pessoas que são assim muito intensas. Aquilo cansa-me um bocado. Se calhar a ti cansa. Mas... Aqui em estúdio. Quem te segue? Não cansam? Vão fazer uma votação. Exatamente. Quanta vez por dia? Exatamente, sim. Não se cansa. As pessoas que te seguem querem ver os teus conteúdos. Posso fazer uma pergunta? Claro que sim. Sou tão básica eu nestas coisas. Susana, já vi a tua mensagem. Já sei que tu riste muito. Eu agora trago o telemão lá para ela acontecer alguma coisa ao meu pequeno João e uma pessoa tem que estar sempre preparada. Muito bem, claro que sim. Mãe que é mãe e assim, não é? Acho que sim. Portanto, aproveito e vejo as mensagens de amigas. A Susana riu-se muito com a palavra para a sua do Instagram. Como é que eu coloco isto tudo a negro para escrever só... Coisa? Tudo a negro? Só... sim. Isso tem que ser nas mensagens. Sabes como é que eu faço? Como é que fazes? Põe o dedo. Não. Põe assim num sítio liso. Tira uma fotografia. Escreva por cima. É uma boa ideia. Exatamente. Já fiz isso. Quem não caça com cão... Caça com gato, não é? Caça com gato. Eu também já fiz isso. Já fiz isso. E fica bem bonito assim num padrão. Aí está. O fundo, o chão. Sim, uma boa solução. Segundo as mensagens do Instagram Direct já dá. E depois pode-se guardar essa história e enviar para aí. Pois ensinas-me isso? Sim. Pronto. Então eu perguntei. Conclui enquanto eu faço as perguntas. Facebook. Existem estudos que o número elevado de publicações não ajuda a ter mais alcance. Portanto, genericamente recomendo uma publicação por dia. Naturalmente que isso pode variar. Se vamos falar do Porto Canal vai ter muito mais publicações. Se vamos falar do Associado de Advogados vai ter menos do que uma por dia. Portanto, é um plano genérico. YouTube, uma por semana. Instagram, pelo menos três por dia. LinkedIn, uma por dia durante os cinco dias úteis. E Twitter também, três por dia. Portanto, é um plano genérico. Naturalmente tem que ser ajustado a cada organização, a cada setor. Mas assim, desta forma, já temos aqui uma proposta para definir a estratégia. Estão perguntando. Porquê eu estou refletindo uma vez? Porque provavelmente pode não ter conteúdos em vídeo suficientes para alimentar mais. Pode fazer mais do que uma vez por semana. Mas a realidade é que a maioria das empresas não produz vídeo mais de alguma vez por semana. Ou o vídeo que produz adicionalmente não é para o YouTube. É um vídeo para histórias. Ou um pequeno vídeo para o Facebook ou para o Instagram. Mas para o YouTube não é relevante. Portanto, e temos que ajustar também essa questão do vídeo. No YouTube é um vídeo um bocadinho diferente. Eu ainda não fiz o posto e já tenho respostas. Dá-me saber isso, Mali. Gera. Ô Mali, queres pôr aqui o sim ou não? Coloca, coloca, que a minha vida não é isto. A minha vida não são redes sociais. A Isabel Pinto Bastos está sempre aqui a interagir. Está a bombar. Também gostou muito a parte do... E o Rodrigo, boa tarde, bom programa. A rir-se também, não é? Claro, eu sou... É um programa de entretenimento. Ainda bem que eu entretenho as pessoas. Fica engraçado este plano aqui, nesta mesinha. Ó Vasco, chama-te engraçado? Bonito, fantástico, incrível. Não, 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 engraçado é elogio. Isto ficou péssimo mesmo. Ficou extraordinário. Não, não, não. Não sei para quem. Para mim não foi, de certeza. Não sei se para bem ou se para mal. Super atrasado. Já não aguento ouvir o Luís na minha... Desce, Luís. Temos que falar. Beijo. Desce, desce. Vasco, muito obrigado. Obrigado. É sempre um prazer estar contigo. Igualmente. Eu não sou como Augusta. Que diz-se ao gosto. Ok. O gosto é que diz. Foi um gosto. Nós temos a falar sobre isso no programa. Não estou a ouvir. Pode-se dizer prazer. Seguindo. Não estou a ouvir. 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 A CIDADE NO BRASIL